O console tem uma biblioteca pequena, foram lançados 34 jogos em cartucho e 6 em CD, totalizando 40 jogos no total, muito pouco comparando com outros consoles. Então, bora fazer um top 5 aí, dos melhores jogos do 32X. Vamos começar com o Helder. Helder, fala pra gente aí na sua opinião, quais os 5 melhores jogos desses 40 do 32X aí? Olha, assim, o primeiro, vocês vão achar sim, o primeiro que eu vou comentar é um de luta, que foi o primeiro que eu vi numa locadora, que eu pude ver. Depois que eu vi a primeira vez o 32, eu vi na locadora, ele lá, da Tectoy, que é o Cosmic Carnage. Eu achei o jogo muito bom, muito bom, porque ele tem um, assim, os personagens, a dinâmica, todos os membros dos personagens são interdependentes. E você tem efeito de rotação, você tem o tempo todo o escalonamento, durante um golpe você vê que a mão do personagem era a axis, né, o eixo de rotação, ele bate junto da hitbox. É uma coisa muito bacana, diferente do que você vê atualmente. Depois vem o Blackthorn, né, que o Blackthorn, eu achei o Blackthorn do 32X, assim, na televisão, quando eu vi no tubão, eu achei fantástico. Excelente. O game é muito bom, né, gente, se você for pensar o enredo do game, aquela coisa, né, bem, super bem desenvolvida, uma plataforma com aquele mistério e tal, e a música, tudo no 32X foi aprimorado. Depois vem o tempo, que eu ri muito desse jogo, o jogo que eu mais ria quando jogava ele. Você fica rindo o tempo todo o jogo, porque é um jogo bonito, é um jogo até bonito, ele é um jogo com uma arte conceitual muito bacana. O Knuckles Chaotix, né, que é o do Sonic, né, foi uma resposta, assim, pra quem achava que não tinha como trazer uma inovação pra plataforma. E o Virtua Fighter, que eu achei o Virtua Fighter muito, muito bom, muito fluido, muito bem feito, muito bem executado. É até difícil falar, assim, pô, chegar e falar, pô, sim, sabe, esses cinco. Tem mais, claro que tem mais, mas falar do, assim, não necessariamente na mesma ordem, mas são esses cinco aí que eu diria, colocaria. É, o pessoal costuma dizer que o 32X tem poucos jogos que fazem valer a pena o videogame, né. Eu discordo veementemente dessa afirmação, porque, analisa só, numa biblioteca de 40, você já falou cinco sofrendo aí, que eu senti que você queria falar mais. Isso aí. É, cinco dá uma porcentagem enorme aí de jogos bons que o console tem, entendeu? Então, eu acho que a relação de bons jogos dele é excelente. Mas diz aí, Mikael, qual o seu top five aí do 32X? É, bom, vai bater um pouco, né, porque são realmente, não é só o melhor do pior, realmente eu gosto de jogos, alguns jogos do 32X, tem jogo ruim, mas todo console tem jogo ruim. Eu sou daquela teoria que, se você tem uma biblioteca, não importa o tamanho, 70% dos jogos não é necessário de você conhecer. Pode ser achar alguns jogos que você se identifique, mas tem 30% obrigatório, né. Isso vale pra todos, na minha opinião, Super Nintendo, Mega Drive, tem 30% que vai do excelente, excepcional ao bacana, né. E dali pra baixo é razoável ao ruim, extremamente ruim, né, que não é necessariamente importante, né, na biblioteca. E o 32X com seus 36 cartuchos e seis CDs, né, são... vai... eu sigo nessa mesma teoria. 30% desse número é muito pouco, mas você encontra realmente jogos bons. Então, eu vou fazer de trás pra frente, eu diria que, pra mim, em quinto lugar ficaria o tempo, também, é uma plataforma interessante. Tem um jeito meio travado de jogar, mas ele é muito bem animado, né, muito divertido. Na verdade, eu quero já roubar, já. Eu quero colocar empatado em quinto junto com Star Wars. Porque é um jogo, também, que, pra quem é fã, Star Wars, pra mim, assim, é excelente a conversão do arcade, vamos dizer assim, né, uma versão... Apesar de também ter essa concepção de meio parada, você demora pra passar, mas quem passa tem uma surpresa muito grata das outras fases, assim, é realmente muito bom. Em quarto lugar, eu vou... Deixa eu só te interromper. O Star Wars, eu acho que o único defeito dele fica nos efeitos sonoros, cara. Os efeitos sonoros dele são meio ruimzinhos, meio mal feitos, assim. É. Mas de Mega ruim, né? De Mega mal trabalhados, né? Quando você pega os efeitos, efeitos, não musicado, mas efeitos, o Mega, ele tá em 88 ainda, entendeu? Os arcades em 88 tinham efeitos ruins, por mais qualidade que ele tinha, né? Então, você trazer esses efeitos de 88 pra 95 é complicado. Mas, fora isso, ele realmente é muito bom. Em quarto lugar, por mais que seja só um relançamento, que o 32X é também um problema que a gente não comentou, as poucas soft houses que trabalharam fizeram conversões do Mega, e algumas bem, assim, lavadas, assim, né? Mas o Mortal Kombat 2 eu achei que foi um trabalho primoroso, né? Acho que foi a Midway, né? Que fez. E eu achei que o Mortal Kombat 2 ficou como se fosse a versão definitiva pra mim dos consoles até aquela época, né? E definitiva até aquela época, né? Interessante. Mas eu joguei muito, eu gosto muito desse jogo, é o único Mortal Kombat que eu joguei o primeiro e o segundo, né? E o 3 em diante eu já não curti muito, mas esse eu achei que ficou excelente, né? Em terceiro lugar, eu coloco Blackthorn, né? Também é um outro jogo muito bem trabalhado, a versão Gold que saiu pra PC praticamente no 32X, né? Então, é muito, muito, muito bom, né? O som dele tá excelente. Esse sim, você vê a diferença, o 32X trabalhando muito ali em 2D. E primeiro e segundo lugar são os Virtuas, cara. Os Virtuas são um show à parte entre 2X. Então, em primeiro e segundo lugar, empatado é Virtua Race e Virtua Fighter. Esses dois jogos, Virtua Race e Deluxe, é uma evolução que já vinha, o milagre que foi feito no Mega Drive, né? Eu acho excelente esse jogo. É claro que hoje em dia ele realmente é diferente, você comparar com jogos da geração seguinte, mas ali, naquele momento, você ficava embasbacado com a velocidade, né? Com as respostas, com o jeito que você corria, né? É um jogo difícil, não é hoje em dia de você catar um joguinho e só apertar o botão de acelerar e bater nos cantos e você chega e se recupera na última volta. Eu acho absurdo. O pessoal reclama porque joga cinco voltas em última, e na última consegue chegar em primeiro. Não existe. Virtua Race você tem que buscar cada segundo, né? E Virtua Fighter é uma conversão, Então, porque foi o mesmo cara que fez o arcade, fez a versão do Saturno, fez a versão do 32X, se você colocar lado a lado o jogo rodando, desde a demonstração e você jogando, é a mesma engine, só diminuindo a quantidade de polígonos. É impressionante a qualidade desse jogo. Quem tiver a oportunidade de jogar, é claro, vendo o jogo na época, quem tem que lembrar, não vai pensar que é um Tekken 5 e etc, né? O Virtua Fighter é assombroso, assim. Então, pra mim, primeiros e segundos Virtua são um show à parte do 32X. Show de bola. Devo comentar aqui que ambas as listas, muito boas. Todos os jogos falados aí são realmente jogos legais. Ale, e a sua lista? Bom, vou basear no que eu tenho aqui, né? Não é muita coisa, mas... Bom, em termos de qualidade, acho que é unânime isso aí, né? O Virtua, os Virtua Fighter ficaram realmente excepcionais. Não vou nem prolongar nisso, porque o que o Mimim já falou, tudo e mais um pouco. No meu gosto, Doom, porque eu adoro Doom, então... Eu gostei bastante da versão, apesar de ser bem simples, mas eu gostei. O Colibri, em termos de gráfico, acho muito bonito, né? O Cosmic Carnage, né? Como já foi citado também. Também o Elder já acertou as qualidades do jogo, não preciso repetir, né? Eu acho que são esses aí, os que eu prefiro são esses aí. Não dá nem cinto. Ó, agora é minha vez, hein? Minha vez de falar meu top 5 aqui. Agora vai, Lone. Vamos lá. Eu não coloquei em ordem de preferência, porque eu gosto muito dos 5 jogos que eu vou falar. E eu vou ter que dar uma roubada e vou ter que falar de mais 3. Então, vamos lá. Vamos começar pelos 5. Top 5 sem ordem de preferência. After Banner Complete. Cara, essa versão 32X ficou excepcional. É o Arcade. É o Arcade. É o Arcade no videogame. Sensacional. A trilha sonora fantástica. Jogabilidade também. Eu sou muito fã de After Banner. Sempre gostei do jogo. Eu jogava no Arcade, naquela cabine maluca lá que ficava mexendo enquanto você jogava, que era sensacional. Então, quando eu tive no 32X, que foi lá por 99, 2000, nessa faixa eu consegui pegar o jogo. Putz, eu adorei. Joguei até o fim. Sensacional. After Banner Complete. Segundo o Blackthorne, todo mundo colocou praticamente na lista aí. Só o Ale, que eu acho que não jogou, né, Ale? O Blackthorne no 32X. Infelizmente, ainda não. Ainda não. Se tivesse jogado, teria colocado também. Jogo excepcional. A versão 32X ficou muito boa. E é um jogo fantástico já. No Super Nintendo também é legal. Em qualquer plataforma que você jogar ele vai ser boa. Mas a do 32X ficou muito boa. Blackthorne tá no meu top 5 aí. Terceiro, eu vou falar aqui. Knuckles Chaotix. Sim, concordo. É um jogo que ele tem uma curva de aprendizado. Que só depois que você consegue passar por essa curva. Que você vai pegar a reta da felicidade. Vai realmente se divertir com o jogo. Até então, ele realmente é um jogo, assim, difícil de digerir, digamos assim. Porque ele tem uma jogabilidade completamente diferente do Sonics. Se você pega ele esperando jogar um joguinho do Sonic, você vai se decepcionar. Mas depois que você aprende a jogar, putz, é um jogo fantástico. Os gráficos dele são lindos. Eu considero a qualidade de imagem dele semelhante à do Rayman, por exemplo. Eu acho muito bonito mesmo os gráficos. As cores são vivas. Sensacional. A trilha sonora dele é muito legal. As músicas são muito boas. Knuckles Chaotix, pra quem puder dar uma segunda chance pro jogo, vale a pena. Próximo jogo da minha lista. Star Wars Arcade. É tudo isso que o Mim me falou. E a versão... Ele tem duas versões no cartucho. Ele tem a versão Arcade e a versão 32X. A versão 32X aumenta, dobra a quantidade de fases do jogo. Tem a fase final da Estrela da Morte, que é sensacional. Sensacional. É semelhante ao combate da Estrela da Morte de Retorno de Jedi. Sensacional. Star Wars Arcade, muito bom. Só peca na parte de efeitos sonoros, que realmente tem uns efeitos sonoros meio irritantes. Quando começa aquele alarme, quando você tá com o life baixo, assim, putz, é chatinho pra caramba. E tem um grito estridente que o R2 dá, de vez em quando, que também incomoda pra caramba. Mas tirando esses efeitos sonoros, um jogaço. Dificuldade altíssima. A dificuldade dele é muito alta. O engraçado é que a versão Arcade, que tem quatro fases, eu acho mais difícil que a versão 32X, que tem oito. Apesar de eu já ter visto revistas, na época, que falavam o contrário. Mas eu lembro que eu tinha mais facilidade em zerar a versão 32X do que a versão Arcade. Vamos lá. Quinto jogo. Virtua Racing Deluxe. Fantástico jogo. Fantástico. Qualidade Arcade com Upgrades, que você pode selecionar outros dois tipos de carro e tem mais duas pistas novas. Fantástico. A única coisa que eu acho que falta do Virtua Racing, que também ia bater de frente com as características próprias dele, é que ele não tem o modo história, digamos assim. Ele é um jogo puramente arcade mesmo. E eu, como gosto de modos história, eu sinto falta disso. Mas, mesmo sem ter isso, ele é muito divertido e muito bem feito. Agora eu vou fazer três menções honrosas aqui, vou pedir licença pra vocês. Arrubando aí. Não tem como, cara. Ó, Space Error. Putz, a versão 32X é sublime. A versão 32X, Space Error. Fantástico, exatamente. É o Arcade no 32X e um dos primeiros jogos lançados no aparelho também, né. Fantástico. Colibri. Belíssimo jogo. Ele é um shmup bem diferente, né. Até o Big Boss, o Ricardo Domingos comentou no chat. Ele é um jogo, assim, que te deixa meio perdido em alguns momentos. Você fica meio sem saber o que fazer. Mas, putz, os gráficos deles são muito bonitos. Ele tem uma pegada meio ecológica, assim, né. Tem o Thunder Force 2, de passarinho. É, até lembra mesmo. E ele tem uma pegada toda ecológica, assim, uma temática meio eco de Dolphin da vida. E os gráficos são tão bonitos que acabam te deixando grudado no jogo, assim. Pra você ver o que acontece depois, né. O que vai aparecer de cenário bonito depois disso. E pra fechar, Shadow Squadron, que até o Eder mencionou aí no chat, que é Stellar Assault no Japão e na Europa. É um jogo de nave em 3D. Não é sob trilhos, né. Você anda livremente pelo cenário. Muito bom o jogo. Ele tem uma... A qualidade gráfica dele é excelente. Tudo bem que é um jogo no espaço, então isso facilita um pouco a construção de cenário e tal. Mas os polígonos dele são bem feitos. Ele é um jogo bem bonito. E dá pra jogar de dois jogadores. Isso é muito legal num joguinho de nave. Diferente até. E ele tem dois modos de jogo. Você pode jogar tanto o modo livre, que você anda livremente pelo cenário, como um shooter sob trilhos. Que daí é ele que vai te guiando nos lugares onde você tem que ir. Então, é um jogo muito legal também. Recomendo. E tem uma continuação no Saturn, que é rara. Só saindo no Japão. E é bem legal também. Tempo também. Tempo também tem uma continuação. Eu vou até fazer um comentário do tempo que o Elder colocou na lista dele. Cara, tempo é um jogo que eu tinha bastante expectativa com ele. E acabei me frustrando um pouco. Porque eu achei ele muito difícil. Eu coloco ele num patamar semelhante ao do Raimi também, em termos de dificuldade. Ele é tão difícil que acaba sendo frustrante. Eu não sei se você chegou a terminar ele, Elder. Não, não cheguei terminando. Cara, ele é difícil pra cacete. Tem umas fasezinhas que você perde a paciência no jogo. Aí eu acabei pegando um pouco de birra nele por causa disso. Mas graficamente ele é muito bonito mesmo. As cores dele são muito vivas, né? Ele tem toda uma temática comédia que acaba sendo maneiro. Só peca pra mim nessa parte da dificuldade aí. Então, ó. Vamos somar mais ou menos por cima aqui. Juntando todas as nossas listas. Dá fácil uns 12 jogos, não dá não? Ah, eu sou muito fã, entendo. Eu sou imundo mesmo. Eu colocaria muito mais que 12. Mas é complicado. Você tem que analisar friamente, na minha opinião. Você falar o que você acha que é bom pelas características. Mas que eu gosto. Eu jogo fácil. Bicho, metade dessa biblioteca aí, fácil. Ah, eu esqueci ainda do Night Trap. Que eu acho um jogo fantástico. Eu ia comentar dos CD. Pelo menos dois aí. É, Night Trap. Eu colocaria Night Trap e Surgical Strike. São os dois melhores jogos aí do 32X CD. O Night Trap, eu até bem arrependi de não ter colocado na lista final aí. Que a versão 32X, Night Trap, foi o primeiro jogo 32X que eu tive, né. A qualidade gráfica dele era impressionante. A qualidade do Full Motion Video. Não tem comparação com o que tinha no CHCD. A qualidade era muito superior. Muito superior mesmo. E chamava bastante atenção. Na época eu não cheguei a ver do 3DO pra fazer uma comparação. Hoje a gente sabe que a do 3DO era um pouquinho superior. Mas a qualidade do 32X ficou muito boa. Muito boa mesmo. E é isso aí. Feitas as listas. Fica a dica aí pra galera. De quais jogos procurar no 32X. Pra você que quer conhecer um pouco mais a biblioteca do console. Fica a dica aí.